Eu queria deixar aqui um depoimento sobre o professor André Ortiz. O André Ortiz foi uma pessoa que foi de extrema importância na minha vida pessoal e profissional. Eu era o Mauro e a minha empresa era uma empresa completamente... depois da chegada do André Ortiz e a outra. O André me trouxe paz, me trouxe conhecimento, discernimento e fez eu ter uma noção do que é tomar as ações no momento certo, com calma, com responsabilidade e sem trocar os pés pelas mãos. Eu recomendo o professor André Ortiz a todos os empresários do Brasil, sem sombra de dúvida. Para mim, ele fez, volto a dizer, uma diferença enorme na minha vida pessoal e profissional. Sem sombra de dúvida.